Minhas amigas, meus amigos, brasileiros e brasileiros, meu abraço. Hoje, vamos prosear um assunto bem engraçado. Um golpe dentro do estado paralelo de bandidos. O general Letchegói, com o general Vilas Boas e outros crápulas fardados, estão engendrando um golpe contra o Temer. E aí eu tenho que defender o Temer porque o golpe é contra mim também. Eu sempre desconfiei que não era possível o Temer, professor de direito, promotor de justiça, procurador de justiça no estado do São Paulo, assinar aquele decreto nas condições que ele assinou. Na minha experiência de guerreiro, em todas as esferas dos poderes, em todos os níveis de banditismos organizados, eu não conseguia entender se o Temer estava em um momento de muita dor dos cânceres dele e nesse momento aproveitaram para colher a assinatura dele, ou se ele estava entorpecido ao ponto de não ter capacidade de fazer raciocínio mais ou menos lógico. porque eu não conseguia entender que ele estivesse fazendo uma forca e me entregando o poder por essa via, uma via macabra, mas que ele ia se sair por ela como alguém que a nação ia dever, a frustração da guerra civil que estava preparada. Pode ser que isso também entre, seja um ingrediente do composto. Mas agora está claro, levantado tudo direitinho, ele é vítima de um golpe dentro do Palácio do Planalto. Imagine como é o poder entre bandidos. Aliás, entre bandidos não existe poder. Existe um bandido contra outro e grupos de bandidos dentro das mesmas quadrilhas, uns querendo destronar os outros. Sempre foi assim e sempre vai ser. E é o que está ocorrendo no Palácio do Planalto. bandido de Chirói, bandido de Las Boas e outros estrumes fardados, que com eles se congregam, estão liquidando com o Temer para dar um golpe e assumirem o poder. É bobagem. Irão todos para a cadeia e responderão em corte marcial. Já estamos providenciando a convocação das nossas forças de retaguarda para acabar com essa bobagem. Bobagem porque homens que têm um mínimo de, não vou dizer de dignidade, mas um mínimo de bom senso, não planejaria uma coisa tão diabólica, tão baixa, tão podre como isso. Eu lamento pelo general de Chirói, que eu cheguei a conhecer e nutro por ele um respeito que eu ensino para os meus descendentes. O grande de Chirói da época do regime militar. Jamais esse filho que está aí, percebeu o exemplo dele. E se tivesse um mínimo de dignidade do pai, jamais estaria decapacho de um bandido, da qualidade de Michel Temer. Não aceitaria. E eu cheguei a ter uma certa consideração por ele quando, na Comissão Nacional da Verdade, ofenderam a memória do grande general de Chirói. E ele chegou a fazer algumas verborragias em favor do pai. É por isso que eu enquadrei Jair Bolsonaro no persecutório institucional de Estado, como bandido, terrorista, apátrida, ladrão do país, genocida. Não porque Jair Bolsonaro seja alguma coisa de importância para envolver a gente sobre ele. mas a finalidade era justamente saber o que nós já sabemos. Qual era o golpe de tantos oficiais que os soldados não comunados com Jair Bolsonaro para presidente do Brasil? Está tudo esclarecido. Recebi hoje do Rio de Janeiro também, do nosso pessoal de lá, as informações de que os soldados que estão designados para a intervenção no Rio de Janeiro, estão com muito medo. Coitados dos meninos. Coitados dos meninos. Muito medo mesmo. Porque as vítimas da intervenção nas favelas, e como já disse o grande procurador federal, Dr. Dallagnol, se existe fundamento legal para aqueles pseudo-militares serem municiados com mandado judicial coletivo para prender e desrespeitar os moradores das favelas, muito mais legitimidade então teria o Ministério Público Federal para exigir mandado coletivo contra o Congresso Nacional, que é o ninho plenipotenciário do banditismo, da marginalidade, do cafajestismo, do tráfico de drogas e de tudo que você possa imaginar que não preste deste terrível momento do Brasil. Então, na informação, e isso é oficial, é coisa que você pode acreditar nela, são profissionais que fazem isso. Nós nos informaram que os moradores, e com muita propriedade, eu os apoio nisso aí, gravaram um vídeo que está correndo no Rio de Janeiro todo, inclusive a população apoiando, em que os moradores tidos como chefes do tráfico, chefes do banditismo, gravaram esse vídeo dizendo aos militares que estão lá, que as favelas estão à inteira disposição deles, as suas casas também podem entrar na hora que quiserem, com educação e conhecendo os seus limites constitucionais, porque se saírem fora dele em qualquer milímetro de conduta, serão respondidos à bala, e que, para isso, estão muito bem municiados, até com granadas. Eu fiquei tranquilo nessa parte, a bandidagem de campo, estão nos ensinando a sermos homens, aqueles que estavam ainda com dúvidas sobre si, nesse particular. É um momento crítico, um momento sensível, um momento que a civilização brasileira, talvez não pensassem de um dia passar por ela. Mas eu estou proseando aqui, colocando essas entranhas do momento à população, para que todos fiquem tranquilos. Não se alterem nada e não alterem nada os seus ritmos de vida. E coloquem a cabeça para funcionar em busca de negócios, em busca de fórmulas de sobrevivência, porque a segurança nacional está absolutamente garantida. As minhas costas, eu tenho dois terços da força letal do planeta. não para matar, não para prender, não para agredir, mas para que o Brasil passe por este momento sem correr risco de ter de fazer qualquer coisa dessas, qualquer ato de violência, mais do que as violências que nós já estamos suportando. porque inclui-se na lei da guerra a recomendação de que é se preparando para o combate que a gente evita ele. estamos agora no momento final em que eu já requisitei o superintendente da Polícia Federal de acordo com o que a Constituição determina e estou requisitando agora para a tarefa a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro Militar, os Fuzileiros Navais e o Batalhão de Guarda da Presidência da República para fazer a minha imissão despediente no Palácio do Planalto. sou o presidente constitucional legalmente instituído pelo povo no exercício direto do poder já reconhecido pelos furos internacionais. Então, eu não posso ficar como eu estou aqui por segurança pessoal estou que nem gata de cria uma hora num canto outra hora no outro. É preciso acabar essa situação para que o mundo deslanche o relacionamento diplomático conosco porque isso é absolutamente necessário. Tão necessário quanto a recuperação financeira e de crédito e de mercados que o Brasil precisa. Então, a minha emissão na posse funcional da Presidência da República é uma imposição de ordem internacional e insuperável. Nós temos de fazer isso com os meios que dispomos para a concretização do ato. O momento está delegado às autoridades requisitadas para a execução constitucional dessas ações. eu não sei dizer que hora receberei o telefonema ou o comunicado para vestir a fatiota que o cerimonial da Presidência exige do Presidente da República. É claro que como homem de guerra acostumado a viver todos os momentos em todas as situações tanto de poder quanto de humildade tanto de riqueza quanto de pobreza trabalhando em qualquer situação tanto em hotéis de cinco estrelas como em palácios como até dentro de bueiros já trabalhei. Então, eu sou temperado para o poder não me subir a cabeça e eu possa ser o magistrado impessoal ininfluenciável que o Brasil precisa neste momento. Pulso de aço peito de ferro e cérebro de diamante para que o povo brasileiro faça esta travessia com a paz e a fraternidade que há de marcar a nossa história daqui para frente. porque de mil e quinhentos até dois mil e dezessete nós estamos encerrando e que daqui para frente nunca mais bandidos ladrões desqualificados de toda espécie assumam funções nos poderes públicos. vamos criar uma equipe que fique como modelo para os cursos de governanças e desempenhos no poder público que vão surgir em nossas universidades. daqui para frente não vai mais bastar ser doutor é preciso que os doutores tenham raciocínio para enriquecer o conhecimento que a humanidade já armazenou. É preciso que os doutores saibam romper os condicionamentos pedagógicos quando se conhece que o conhecimento esgotou as suas formulações de cátedras e está pedindo que a nação use o cérebro. É claro que os canais de televisão que hoje estão sendo usados para apodrecer a civilização brasileira emburrecer a população mediocrizar os doutores e fazer da nação esse contexto sem definição nas ciências que está aí vão ser usados sem nenhum impedimento a soberania de consciência e autonomia de pensamento mas dentro do disciplinamento constitucional que a nação como toda organização humana precisa. Não vai ser apenas a escola a fonte de conhecimento mas também os meios de comunicação a educação do lar e principalmente o exemplo dos que governam dos que exercem o ministério público dos que desempenham a justiça porque a polícia os efetivos de segurança pública vão ser amados como os anjos de guarda da sociedade e dentro desse grau terão a sua qualidade de vida e de sua família serão honrados respeitados e remunerados como ministros de Deus vingadores contra os maus e protetores dos bons é o maior sacerdócio que na vida inteligência se encontra como uma determinação vinda diretamente de Deus e que nós não temos fontes diferentes dessa que nos coloca isso para contestar então se veio de Deus a nós compete absorver e construir a nossa civilização a nossa sociedade por essa lei são ministros de Deus e então como ministros de Deus serão considerados pela nação uma nação também que observará mas observará mesmo as outras leis básicas que também dizem as escrituras sagradas que vieram de Deus com o suor do rosto terás o pão jamais vão haver bolsas família jamais vai haver seguro desemprego jamais vai haver seguro prisão na civilização brasileira pois que com essa lei o povo brasileiro vai aprender também a viver sob o império da outra amarás o teu próximo como a ti mesmo e então olhará para o seu meio ambiente e escutará Deus dizendo seja cultivador da terra e nenhum ser humano precisa saber mais do que essas três leis então eu tenho certeza absoluta que estamos dando o primeiro passo para a civilização que vai ser um modelo para este novo grau da humanidade que está se iniciando exatamente como o profeta Jeremias previu dizendo naqueles dias da nova remodelação da terra diz Deus esclarecerei toda a humanidade os seus filhos nascerão sábios os seus jovens me honrarão e os seus velhos lhes abrirão caminho quem estuda sociologia filosofia teologia história não tem dúvida de que estamos vivendo o momento dessa profecia e o Brasil parece que está em trabalho de parto para ser o primeiro povo a primeira civilização a nascer dessa profecia coube a geração deste momento que no dia 29 de dezembro de 2017 tomou posse na presidência da república comigo para que seja o seu primeiro serviçal nessa tarefa e eu tenho certeza que eu vou cumprir lá bem porque seja eu um luminário ou uma insignificância eu tenho a certeza de que se for alguma coisa é pelo povo que me amparou até aqui e que está dia por dia se manifestando pedindo o seu lugar no canteiro de óculos e vai haver lugar para todos Deus vos abençoe e vos guarde muito obrigado tchau tchau